Oi pessoal, aqui você está vendo a cebola branca Ela parece com alho, mas não é alho Ela é pequenina e é bem forte Serve até para fazer xarope É a cebola branca do norte Você já conhecia esta cebola? Bom, se você não conhecia, está conhecendo agora Cebola branca do norte Pequenina e parece um alho Mas não é alho